Olha, uma grande quantidade de drogas foi encontrada numa área de difícil acesso entre a vida. Cadê as drogas? Mostra aí, olha gente. Olha isso aí, olha isso aí, ó. Isso é Teresina, viu? Na Vila Polônia, no bairro Mafrens, ali nessa intersecção dos dois bairros aí, na zona norte da capital. A polícia desenterrou um tambor, aqueles tambor de leite, aqueles que tem uma tampa rosqueada. Lotado de maconha e crack. Olha isso aí, gente. Isso aí, isso aí não é café, nem café não, viu? Isso aí é droga. Sabe quanto tem dinheiro bem aí? Dois milhões de reais. Dois milhões de reais. É uma droga que vai pra casa do seu filho, que vai pra casa da sua família. Aquele menino que estudava não quer mais ir pra o Enem porque agora ele tá viciado em crack. Aquele garoto que jogava bola não quer mais jogar bola, não quer mais fazer nada na vida porque ele tá usando essa droga bem aí. Tava dentro de um montoro aí enterrado e o crack tava naquele botijão de leite, aquele tambor, viu? Eles faram um buraco no chão e é para o chão que a pessoa vai quando usa droga. Que coisa, gente. Teresina e a polícia descobre um negócio desse. Dois milhões de reais em droga bem ali na Vila Apolônia. Mostra aí, Ana Paula. A droga está avaliada em cerca de dois milhões de reais e foi encontrada em uma região de mata com difícil acesso entre os bairros Mafrense e Vila Apolônia, na zona norte de Teresina. A princípio foram 39 embalagens, algumas com um quilo, que aparentemente tem um quilo e outra tem um quilo e meio, mais ou menos, skank e pasta base. Nós recebemos um informe, fomos verificar essa informação, esse informe que se tornou informação e logramos êxito. Ali é de difícil acesso, ali é uns olarias onde tem um terreno acidentado, depois das chuvas fica pior ainda, mas com certeza, com a vontade dos policiais do 9º Batalhão, empreendemos até lá, conseguimos resultado em fazer a apreensão desse material. A partir de denúncias, os policiais chegaram até o local que era utilizado para abastecer o tráfico de drogas na região. Os entorpecentes estavam dentro de um barril enterrado. A área, que já era conhecida pela polícia, agora vai ser monitorada. A Polícia Militar tem uma parceria com a sociedade e, graças a Deus, a sociedade entende o nosso serviço e nos repassa algumas informações via telefone embarcado, como foi o caso da Força Tátia. O 9º Batalhão está sempre ali, não é a primeira vez e, se Deus quiser, não será a última. Até o momento, ninguém foi preso. As drogas foram encaminhadas para o DENARC e serão periciadas. Foi aberta uma investigação para identificar o dono dos entorpecentes. Na história desse Estado, as polícias civil e militar tiveram tanto apoio popular, tanta ajuda da sociedade para combater o crime. É impressionante. A forma como a segurança pública é tratada no Piauí é destaque nacional. O governo do Estado do Piauí tem 90% de aprovação do povo e um dos pontos é a segurança. A segurança mudou, botaram moral na segurança pública, respeitaram o policial, o delegado, o militar, deram a ele condições de mostrar serviço e a coisa está funcionando. Você vai daqui para qualquer cidade do Piauí, é viatura para cima e para baixo. Sabe quem é que não gosta? Ah, a polícia foi lá em Campo Maior e prendeu umas motos lá. Ah, isso é perseguição política. Quer dizer, a moto não tinha documento, a moto era roubada, estava adulterada. A pessoa andava levantando o pneu da moto sem documento, sem capacete e acha ruim quando a polícia faz isso. Na hora que roubam a moto, aí corre para a polícia. Doutor, roubaram minha moto. Acha minha moto. Quer dizer, a lei está sendo respeitada. O Piauí é um Estado que hoje tem 90% de aprovação na gestão pública do Piauí. E um dos pontos, segurança pública. Nós temos hoje à frente da segurança pública um cidadão decente, honrado, correto. Um homem que veio fazer serviço. Novo, inteligente. Não é ligado a essas coisas do passado, não. Chico Lucas. Chico Lucas é um cara excepcional. Presidente da OAB, policial rodoviário federal e um executivo de mão cheia. Um cidadão. Vai lá na Secretaria de Segurança conhecer para você ver lá. Hoje o sistema de inteligência do Piauí, Rio de Janeiro, não amarra nem a chuteira. Então está funcionando.